Vida bandida do mestre da fuga Dedo do meio do pav e a tênis Tenta pegar mas já fica na curva Mestre da fuga, os moleque é lixo Mena mandraga da fuga, se não tem alta cilindrada A potência das novas, brigo cresce o olho As piranhas se jogam Nessa vida louca cê vale o que tem Vou no meu corre e a tênis é de cem Contando as notas eu me sinto bem Sonho de comprar uma Mercedes-Bank Uma casa na praia de frente com o mar Em Ilha Bela, eu ensino o Guarujá Reiter falando o mal da minha vida Não me ajuda então não critica A sensação de estúdio, fogo na bomba Manda mais uma retizada pra conto De Rolex no pouco, lance em novo Jordan Lindo e cheiroso, bandido na moda Trajado de Gucci no pé, 12 mola Fumando skunk com tanas de cem Bitch safada, jogando pros cli Rebana, pica, se esfrega meu bem Trajado de Gucci no pé, 12 mola Fumando skunk com tanas de cem Bitch safada, jogando pros cli Rebana, pica, se esfrega meu bem Trajado de Gucci no pé, 12 mola Fumando skunk com tanas de cem Bitch, bitch safada, jogando pros cli Rebana, pica, se esfrega meu bem Rebola na pica, se esfrega, meu bem Rebola na pica, se esfrega, meu bem Manda mais uma retizada pra conta Tô lindo e cheiroso, bandido na moto Trajado de Gucci no pé, 12 molas Fumando um skunk com tanas de 100 Beat, safada, jogando pros cli Rebola na pica, se esfrega, meu bem Trajado de Gucci no pé, 12 molas Fumando um skunk com tanas de 100 Beat, safada, jogando pros cli Rebola na pica, se esfrega, meu bem Trajado de Gucci no pé, 12 molas Fumando um skunk com tanas de 100 Beat, beat, safada, jogando pros cli Rebola na pica, se esfrega, meu bem